Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu trago aí uma boa notícia para os trabalhadores que recebem o benefício BEM. Esse benefício começou a ser pago agora no último dia 28 do mês de maio e nesse vídeo eu trago algumas informações sobre isso para vocês. Os trabalhadores com o contrato suspenso ou jornada reduzida por conta dessa crise que a gente está vivendo, começam a receber no último dia 28 de maio o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. O BEM, válido por 120 dias, o programa oferece uma parcela de seguro-desemprego em troca da redução ou da suspensão do salário. No ano passado o BEM vigorou por 8 meses, preservando assim o emprego de 10,2 milhões de trabalhadores. A edição deste ano foi autorizada pela medida provisória 1045, de 27 de abril, que permite a flexibilização de direitos trabalhistas e profissionais com carteira assinada em troca da manutenção do emprego em empresas impactadas. O BEM aí equivale 25%, 50% ou 70% do seguro-desemprego a que o trabalhador empregado, no caso, teria direito se fosse demitido. No caso de redução do salário, em montantes equivalentes. Já na suspensão de contrato, correspondente a 100% do seguro-desemprego. O acordo pode ser feito tanto de forma individual como coletiva, dependendo da remuneração do profissional. E pode ter até 4 meses de duração dentro da data vigência do programa. Os trabalhadores terão direito à estabilidade de emprego pelo dobro de período que durar a suspensão ou redução de jornada. A Caixa, a Caixa Econômica, ela pagará o BEM aos trabalhadores com conta no banco e a quem não indicar conta bancária para receber o benefício. Nesse último caso, no caso das pessoas que não têm conta na Caixa, não têm conta no banco, serão abertas contas, poupanças sociais, digitais, semelhantes a que são usadas para estar pagando o auxílio emergencial de forma automática e gratuita. Uma lei aprovada no fim do ano passado, estabelece o curso, o uso da conta poupança para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas, movimentada exclusivamente pelo aplicativo Caixa Tem. A conta poupança digital é isenta de taxa de manutenção e permite a movimentação de até 5 mil reais mensais, com até 3 transferências por mês para qualquer conta corrente sem tarifa, tá? Então, esses trabalhadores, que são esses empregados que vão estar recebendo esse benefício do BEM, também vão estar recebendo pelo aplicativo Caixa Tem, como as pessoas que recebem o auxílio emergencial. O aplicativo também permite contas domésticas, como água, luz, telefone, gás, e também compra com cartão virtual de débito em lojas eletrônicas e pagamento por QR Code, certo? No Banco do Brasil. O Banco do Brasil se encarregará o pagamento aos trabalhadores que indicarem conta corrente ou poupança, tanto do banco como qualquer outra instituição financeira. O crédito será feito sem abertimento de dívidas ou cobranças de tarifas, tá? Quem não tem conta no Banco do Brasil receberá um documento de ordem de crédito. No caso da inconsistência de dados ou de qualquer outra impossibilidade de efetuar o crédito, o benefício será pago por meio do aplicativo Carteira BB. O aplicativo permite compras e estabelecimentos que aceitem a bandeira Visa, recarga de celulares, transferência de valores e pagamentos de boleto com código de barra, tá? Então, o que a gente pode ver é que a Caixa ficará responsável pelos trabalhadores que não recebem, aliás, quem não tem conta, que não indicaram conta pra estar recebendo esse benefício. Assim, a Caixa vai abrir a conta proposta digital para os trabalhadores que irão estar recebendo pelo aplicativo Caixa Tem. Já para as pessoas que indicaram conta pra estar recebendo o benefício, vão receber pelo Banco do Brasil, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários. E se você é novo por aqui, você já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau!